Recebemos com carinho no terra da padroeira Meire Galvão e Mário Campanha Do calor dos teus abraços Vivo do calor Dos teus abraços, meu amor O que é que eu faço Nesta vida sem você? Quando vem o canto da cigarra A saudade de chamar Meu destino é sofrer Viver dia e noite Serem os beijos teus Sinceramente não vai dar pra suportar É como se de repente me faltasse o próprio ar Sei que o ciúme Em mim fala mais alto Mas meu benzinho quer agora o teu perdão Você sabe que meu peito não aguenta a solidão Meu amor por caridade Não me deixe na saudade Não me faça padecer Por que você for embora Se até minha viola Sente falta de você Ah, ô, agora seu creme Agora ferviu, hein? Ah, ô, agora seu creme Quando vem o canto da cigarra A saudade de chamar Meu destino é sofrer Viver dia e noite Serem os beijos teus Sinceramente não vai dar pra suportar É como se de repente me faltasse o próprio ar Serem que o ciúme Em mim fala mais alto Mas meu benzinho quer agora o teu perdão Você sabe que meu peito não aguenta a solidão Meu amor por caridade Não me deixe na saudade Não me faça padecer Por que você foi embora Se até minha viola Sente falta de você Não me deixe na saudade Muito bem! Olha! Como é bonito estender-se no verão As cortinas do sertão Na varanda da manhã Deixar entrar Pedaços de madrugada E sobre a colcha azulada Tome calma a lua e mão Cheiro de rão Atrás do campo A brisa mansa Que nos faz sentir criança A embalar milhões de ninhos A relva esconde As florzinhas orfalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos Às rupturas Madrugadeira da floresta Com seu canto Abre a festa Revoando toda a selva Corre o maço Calga-lodo Se agita Parecendo a charla bonita A terra cheia De regr或 O sol vermelho se esquenta e aparece O vergel todo agradece pelos ninhos que abrigou Botões de ouro se desprendem de seus gatos São as cotas de ovário de uma noite que passou Cheio de relva atrás do canto a brisa mansa Que nos faz sentir criança a embalar milhões de ninhos A relva esconde as florcinhas sorvalhadas Quase sempre abandonadas nas encostas dos caminhos A choridinha, madrugadeira da floresta Com seu canto abre a festa, remoando toda a selva O rio manso, caudaloso, se agita Parecendo achar bonita A terra cheia de relva O rio manso, caudaloso, se agita Parecendo achar bonita A terra cheia de relva Linda, linda, linda música Linda interpretação Vamos ouvir onde anda o meu amor Meire Galvão e Mário Campanha Foi num dia de verão Que eu entreguei na beira do mar o meu coração Veio a lua cheia Clareando areia Foi como o ar, como navegar Noutra dimensão Sei que foi real Não foi sonho, não Me dá um sinal Preciso de luz nessa escuridão Preciso saber Se alguém te viu Ai, ai, ai Meu amor sumiu Será que o mar carregou? Ou será que o vento levou? Quem souber me diz por favor Onde anda o meu amor? Igual um cometa passou Feito passarinho voou Mas meu coração se apaixonou Chonou, 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 chonou Foi num dia de verão Que eu entreguei na beira do mar o meu coração Veio a lua cheia Clareando areia Foi como o ar, como navegar Noutra dimensão Sei que foi real Não foi sonho, não Me dá um sinal Preciso de luz nessa escuridão Preciso saber Se alguém te viu Ai, ai, ai Meu amor sumiu Será que o mar carregou? Ou será que o vento levou? Quem souber me diz por favor Onde anda o meu amor? Onde anda o meu amor? Igual um cometa passou Feito passarinho voou Mas meu coração se apaixonou Chonou, 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 chonou Será que o mar carregou? Ou será que o vento levou? Quem souber me diz por favor Onde anda o meu amor? Igual um cometa passou Feito passarinho voou Mas meu coração se apaixonou Chonou, 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 chonou Mas meu coração se apaixonou Chonou, 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 chonou Mas meu coração se apaixonou Chonou, 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 chonou Tá vendo? Yeah! Aí! O casal, olha, ó O casal mais apaixonado do Brasil Meire e Mário Se disser que está bem Meu amor, eu duvido Porque em mim dá pra ver Que depois de você Continuo perdido Os meus dias são tristes Minhas noites vazias Sem estrelas no céu Sem o amor que é meu Minha lua é fria Se eu pedir pra você ficar E pensar mais na gente Eu preciso do seu amor Ontem, hoje e sempre Sem seu corpo, sem seu beijo Sou maravilhoso em mim Me acabo na saudade Em uma garrafa de vinho Os meus dias são tristes Minhas noites vazias Sem estrelas Sem estrelas no céu Sem o amor que é meu Minha lua é fria Se eu pedir pra você ficar E pensar mais na gente Eu preciso do seu amor Ontem, hoje e sempre Ontem, hoje e sempre Sem seu corpo, sem seu beijo Sou uma ave sem ninho Me acabo na saudade E numa garrafa de vinho Sem seu corpo, sem seu beijo Sem seu corpo, sem seu beijo Sem seu corpo, sem seu beijo Sou uma ave sem ninho Me acabo na saudade E numa garrafa de vinho E numa garrafa de vinho Sem seu corpo, sem seu beijo Sem seu corpo, sem seu beijo Sem seu corpo, sem seu beijo Chamicamente que ele foi